Fala pessoal, aqui quem fala é o Saturn e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, eu já quero logo pedir desculpas pra vocês caso escutem barulho de martelado, de uma serra cortando alguma coisa, porque tá rolando uma reforma aqui na minha casa e simplesmente tem muito barulho. Eu vou tentar tirar na edição, mas nunca se sabe, pode acabar passando alguma coisa, né? E bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei muito bom, muito interessante, já que hoje eu vou apresentar pra vocês mais uma planilha, dessa vez feita pelo D-Sync, que tem como objetivo tá lidando com duas coisas do jogo, que é expor pra gente o dano que os pets causam e também tá mostrando o dano de cada uma das skills de cada classe do jogo. Algo que vai ajudar muito a pessoa que tem interesse em montar sua build, mas ainda esteja perdida sem saber exatamente quais são as melhores skills ou mesmo qual skill vai tá causando o melhor dano. E bom, indo para a planilha, nós temos aqui logo a primeira aba, que vai ser uma aba de introdução a ela, onde podemos ver todas as planilhas relacionadas aos personagens, relacionadas às habilidades, aos pets e também links na área inicial que nos leva direto à planilha de cartas que foram feitas pelo Duke, que eu já apresentei aqui no canal. Na intro existe um pequeno glosário que explica algumas coisas que vocês vão ver ao longo da planilha, como o significado de dano base, hitbox, escala com inimigos atingidos e coisas do tipo. E bom, seguindo em frente, nós chegamos já na primeira aba da planilha que realmente interessa a todo mundo, né não? Que é uma comparação entre cada um dos pets que existem no jogo, mostrando tanto o dano total dele, como também o número de vezes que esse pet vai tá hitando e o seu dano base. Lembrando que os ataques dos pets funcionam de formas diferentes, então tem alguns que causam apenas um tipo de dano base com vários hits, outros que causam dois e temos até mesmo alguns que causam três tipos diferentes de danos intercalados na sua animação. E eles anotaram tudo isso aqui, colocaram o dano geral de cada um dos pets e deixaram um certo ranking indo pela ordem do melhor pet até o pior de todos. E a gente pode ver que de cara o Hexon é o melhor pet do jogo atualmente, causando até 331 pontos de dano, o Siriot vim logo abaixo dele, E no terceiro lugar nós temos o nosso Duel Júnior com a sua Skill Despertada, que infelizmente hoje em dia já é inviável, porque afinal de contas você dropa muito poucas cargas e a Skill acaba muito rápido, não vale a pena você farmar. Mas uma coisa que me deixou bem surpreso, bem surpreso mesmo, é que o Kog B tá logo depois do Duel Júnior Despertado, sendo o quarto melhor pet do jogo atualmente. E pra quem não sabe, o Kog B pode ser farmado naquela missão de evento do Retorno a Talins, se eu lembro bem, onde a gente controla uma navezinha, sabe? E não é tão difícil assim você chegar no Kog B, dá trabalho, vai ter que farmar muito, mas se você seguir alguns tutoriais na internet, que te mostre os melhores locais pra você se posicionar no mapa, pra estar desviando das habilidades, e como lidar com essa missão, você acaba conseguindo completar ela sim, e no final vai ter que farmar 3 pets pra fundir eles e transformar no Kog B, que simplesmente é o quarto melhor pet do jogo todo. Então agora começa a ficar realmente interessante você farmar ele, caso você queira ter um pet bom, que de certa forma consegue rivalizar com diversos outros pets que estão no sistema de recompensas, como o próprio Celyon, que é o atual sistema de recompensas, e tá abaixo do Kog B. Ele causa 175 pontos de dano total, enquanto o nosso Kog B causa 205 pontos de dano, então... é isso aí, né? Eu fiquei surpreso com isso, e quem sabe eu comece a tentar farmar o meu Kog B. Mas enfim, todos os outros pets estão aqui, temos o Kaseyajun, o Amon Negro, o Keter, até os piores pets do jogo, como o Gaikoy Jr., a Gosman, o Kog Mark II, e o Kog Mark I. Mas além dos pets, uma outra coisa que é bem interessante aqui, são as skills dos personagens, já que para cada personagem lançado no jogo até agora, nós temos todas as suas habilidades da primeira, segunda, terceira e quarta classe, nós temos o dano total da habilidade, o número de ricks que a habilidade causa, o dano base dela, e uma comparação que eu achei bem interessante, que é o dano por ponto de MP gasto nessa habilidade. Por exemplo, no ataque magno da Elézis, nós temos que ela causa 334 pontos de dano total, ela custa 3 de MP, então ao utilizar essa habilidade, de certa forma, você vai estar causando 111.34 de dano a cada barra de MP perdida ativando essa habilidade, o que é uma comparação bem interessante para qualquer jogador, já que ajuda eles a terem uma noção melhor de o que a habilidade escolher, e qual vai ser melhor para a sua build. Mas tem um ponto aqui que eu acho muito importante, que infelizmente, na minha opinião, a planilha acaba deixando passar, porque realmente é muito difícil você conseguir trazer essa noção dentro de uma planilha, de uma coisa mais textual, que é a praticidade e utilidade de cada uma dessas skills, porque por mais que algumas skills causem menos dano, de certa forma, durante o jogo, elas acabam sendo muito mais úteis do que outras habilidades que conseguem causar um dano maior. Um exemplo muito simples e muito fácil de demonstrar isso é com o Lace. Nós temos aqui nas suas terceiras habilidades da primeira classe, o dano de cada uma delas, certo? E se vocês olharem bem, o corte venenoso, ele não é a habilidade que causa o maior dano. Ela está aqui causando 299 de dano, e 204 de dano, caso a pessoa não acerte perto do manequim. Enquanto outras habilidades, como o assalto tornado e o golpe final, causam muito mais dano do que ela, chegando a 472 de dano, 457, mas aqui nós temos um ponto que a planilha não consegue demonstrar, que durante o jogo, no momento em que você está farmando, ou mesmo lutando contra um boss, o corte venenoso acaba sendo a melhor habilidade em praticamente tudo que você vai fazer. Não pelo dano só dela, mas sim pela sua utilidade, porque cada hit do corte venenoso acerta todos os inimigos na tela. Então, se você tiver ao menos 2 inimigos juntos, os hits vão se destacar entre si, fazendo com que o dano final acabe sendo multiplicado pelo número de inimigos na tela. Então, ao invés de você causar 299 de dano, se você estiver atacando 5 inimigos, você vai causar mais de 1.000 de dano em cada um deles, o que torna o corte venenoso uma skill extremamente útil, e o único local que eu realmente não uso ela, é durante o eclipse, já que lá eu prefiro a explosão de shuriken, pelo fato de ela conseguir recuperar o meu MP. Essa planilha, eu diria que, pelo menos na questão das skills, é mais como um ponto de partida, para você ter uma base no que você vai escolher. O resto, cara, você realmente precisa ter experiência jogando com o personagem para conseguir definir o que vai ser melhor e o que vai ser pior. Mas, bom, em todo caso, isso não diminui nem um pouco a utilidade dessa planilha. Eu, como sempre, acredito que esse é um trabalho fantástico, mostra bastante como a comunidade do jogo está avançando muito, está realmente criando umas coisas muito legais, que muitas vezes são mais interessantes do que o que a própria empresa do jogo traz para a gente. Essa planilha está traduzida tanto para o inglês, português, como também para o coreano, e ela foi criada pelo The Sync e traduzida para o português pelo Duke e para o coreano por um carinha que eu não sei falar isso aqui, mas eu estou deixando aqui na tela, beleza? E também toda a edição e formatação adicionada à planilha foi feita pelo Jojo. Os nomes deles vão estar aí na tela e também acredito que vocês digitando isso no Discord podem estar adicionando eles e quem sabe, se quiserem, podem estar se unindo a eles para conseguir estar contribuindo ainda mais com essa planilha, tanto aqui como também com a planilha de cartas que eu já mostrei em vídeos anteriores e vou estar deixando o link aparecendo aqui no card caso vocês queiram dar uma olhada, beleza? E no mais é isso, pessoal. O link dessa planilha vai estar no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, então basta ir lá para vocês darem uma olhada na planilha por completo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para todo mundo me assistindo até agora, se cuidem, bebam muita água e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!